Quero apoiar o canal e ainda receber recompensas, apoie no Apoia-se ou no Patreon, links na descrição. Olá gente aqui, fala o MBJ, tô aqui no evento, cheio onde eu baco, é bem já, o que eu tô fazendo? E o Hulk tá aqui também, né? Hulk é a bíblia, é a pessoa com máscara do vejo, dança e... É isso mesmo! E hoje eu tô aqui pra filmar o evento e... É basicamente isso, vamo lá! Bateleira, lera, 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 lera de vrido! Olá então, estamos aqui com o L, L is real, o cara não sabe, porque ele é real no caso, é porque realmente é o L também. Vamo agora falar sobre ele, sobre a situação que tá tendo depois que o cara lá, ninguém sabe qual o nome, ficou tal, é isso mesmo. O que você tá achando a situação, hein? É, eu acho que você deveria reformular a sua pergunta, porque eu não entendi nada. Isso aqui tá bem, tá bem? Pelo amor de Deus, e outra coisa também, o que você acha da maior tendência da moda que é ficar, tipo, descalço, tipo, esse negócio, o que você acha disso? Cara, eu acho que todo mundo deveria adotar esse estilo. Tô pra pouco, não é? Pera aí que eu vou falar também, porque pela maior lugar, eu vou ver se é o nome, o que você vai fazer também, vamos ver se é o nome, o que você vai fazer também, vamos ver se é o nome, vamos ver se é o nome. E pronto, estamos aqui, nós vamos atender esse aqui, São Paulo faz um 2016, como é que vai? Então, obrigado, ok? Ok. Socorre! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL